O meu primeiro contato com a bike foi realmente em busca de melhoria de qualidade de saúde. Eu fui até um amigo que a gente treinava judô junto, e ele é sensei, e eu fui atrás dele pra gente voltar a treinar, eu precisava emagrecer, eu precisava perder peso, então, e daí ele falou, ó Diego, não dá, não tô treinando mais, vamos pedalar. E ele já pedalava. Eu falei, mas nem que bike eu tenho, rapaz, vou pedalar, né, você fica aí usando essas roupas apertadas e tal, deixa quieto. Mas fui. Aí passou uns três dias, ele, ô, vamos fazer outro pedal, eu falei, vamos. Aí fomos 50 quilômetros, aí eu realmente morri, tiveram que me buscar, mas eu sou meio turrão, né, se eu achar um desafio eu vou ter que vencer. Comprei uma biquinha de entrada e fui pedalando. Foram seis meses, aí comecei a ir em umas provinhas amador, aí deu certo de comprar outra bike, e aí venho treinando e competindo a nível de amador. Mudou minha vida completamente. Assim, questão de saúde, disposição, valeu muito a pena. Eu venho de uma família de agricultores, então, eu e meus irmãos sempre trabalhamos na roça, como tratorista, operador de máquina, o que a família precisasse que fizesse. Com gado, então, meu avô arrendava uma fazenda fora, a gente ia pra trabalhar. O Brasil é maravilhoso, uma extensão territorial, cultural, muito grande. Itaberá é uma cidade pequena de 20 mil habitantes. Já fui pra vários lugares do país, mas sempre volto pra lá e lá é meu cantinho favorito. Não tem oficina especializada nenhuma lá. Tinha uma ou duas oficinas pequenas que trabalhavam com bikes de cidade. Aro 26, as bikes mais simples. Porém, com a pandemia, a principal que tinha, ela acabou fechando. É uma senhorinha já de idade e ela ficou com muito receio de tudo isso e fechou. Então, assim, não tem uma loja especializada ou uma oficina especializada nisso. Por isso que eu tô correndo atrás pra tentar propor isso ao município, propor esse negócio. O cicloturismo cresceu muito, a atividade de bike cresceu muito em virtude das academias terem fechadas. Então, tá se criando a demanda pra uma oficina especializada. Mas, pra abrir a oficina especializada, você tem que ter currículo, né? Então, por isso que a gente tá aqui. Pra oferecer um trabalho bom, mas justo. A um preço justo pros clientes e com o tempo de entrega também das bikes adequado. Porque quem é atleta, quem tá competindo, ele precisa dessa agilidade. A bike estragou agora, eu preciso treinar amanhã, eu preciso correr depois de amanhã. Então, eu preciso da bike pronta pra uso. Então, o meu objetivo é realmente oferecer esse diferencial. Pros amigos que são atletas, pra quem vai competir. É ter esse tempo de resposta adequado. Não vou focar muito em volume, e sim na qualidade do atendimento. Esse é o meu objetivo principal. Desenvolver um trabalho bom, com qualidade.